Música Oi amores, tudo bem? Primeira proposta de make pro carnaval, me inspirei na diva Giovanna Elbeck Que ela usou essa mesmara que vocês estão vendo aí na festa da Vogue que aconteceu ontem, quinta-feira É uma festa que só dá os famosos minha filha, né? Enfim, tá bem fácil de fazer e muito rapidinha Eu espero muito, muito que vocês gostem, que vocês aproveitem E agora vamos lá começar Bum! Já começo como? Assustando vocês com esse antes Gente, minha pele tá bem machucadinha porque eu fiz limpeza de pele e fica assim mesmo, né meu povo? Não tem jeito Mas vai cicatrizar e vai ficar tudo bem, tá? Mas enquanto cicatriza, surra de base, reboco Vamos dar um jeito nisso agora Primer da marca Elke, não sei se é assim que eu pronunciei, mas acho que sim Espalho em todo o rosto, tá? Pra deixar tudo mara, tampar os poros, tudo aquilo que a gente tem direito Sobrancelha, bem rapidinha, porque vocês já me viram fazer outras vezes, tá? Então já voltei com elas prontas Mistura de base, vou usar essas três, Tracta e Mary Kay Eu vou deixar as cores aqui no bloco de informações, tá? Mas antes eu vou aplicar esse corretivo coral nas minhas olheiras Pra dar uma neutralizada nesse tom bem escuro, ok? Só aonde há essa cor escura Certo? Faço a mistura da base e tcharam! Dos três tons que eu falei pra vocês E aí vem com a esponjinha dando batidinhas e tudo, tá? Em tudo Vou deixar tudo no lugar E sempre batidinhas, tá gente? Principalmente se você tem algum problema com espinha, com manchinhas Ou igual a minha pele que tá com essas machucadinhas Não dá pra espalhar, é batidinhas pra cobrir bem, ok? Essa esponjinha, gente, é da marca da Michelle Palma Que é uma maquiadora de Maringá Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo Se vocês quiserem comprar, tá? Ela vende, porque eu sei que vocês vão me perguntar da esponja E eu gostei muito, por sinal dessa esponja, tá? Muito boa Paletinha de corretivo Agora essa é da marca Max Love Eu vou pegar esse primeiro tom, que é mais claro E vou iluminar Vou aplicar abaixo dos meus olhos Fazendo aquele triângulozinho tradicional de contorno, né? Que vocês já estão acostumados Ilumina todos os pontos que devem ser iluminados Topo do nariz, centro da testa, queixo, alto do lábio E abaixo dos olhos na olheira, tá? Agora eu vou voltar com a paletinha da Ruby Rose E vou pegar esse tonzinho mais escuro Que é um tonzinho mais quente, tá? Esse tom não é tão frio E vou começar agora a escurecer tudo aquilo, meu amor Que eu quero Que afine, que diminua Vocês já sabem, né? Dessa ordem Gente, aplica pouco, tá? Esse é o segredo Se aplicar demais Dá trabalho pra espalhar E não dá certo O segredo é aplicar pouco produto Como eu estou demonstrando pra vocês Depois Surra de batidinhas aí Pra deixar tudo no lugar, ok? Primeiro eu espalho a parte escura Depois é clara E pronto Olha lá Agora vamos selar tudo isso Pózinho da Michelle Palma Essa que é a dona da esponja também, tá? Esse é um pozinho transusto mais rosadinho E olha essa dica Lembre-se sempre de dar batidinhas Antes de aplicar o pó Não pode aplicar pó Por cima de marcação, tá? Senão craquela tudo E não dá certo E ó É muito pó Surra de pó Aplica em todos esses pontos Que eu estou demonstrando E depois, ó Vem com o pincel Espalhando tudo Deixando tudo mara Depois de aplicar o pó De selar toda essa região clara A gente vai pra parte escura Com pozinho mais escuro Obviamente do que o nosso tom de pele E vamos reforçar o contorno Esse é da Louis Sans Se eu não me engano Cor C E começo a aplicar Aonde eu havia aplicado Aquele contorno escuro, lembra? Em todos os pontos Testa, queixo, nariz Tudo com aquilo Que a gente quer diminuir e afinar Blush da Vulte Cor 02 É o de sempre coralzinho Eu amo Pra deixar um ar de saúde E pra finalizar essa pele Iluminador da MAC Soft Gentle Mara O de sempre também Aqui com vocês, tá? Lembrando Já falei Vou falar de novo Lista dos produtos usados Aqui no box de informações Vou deixar tudo listado Pra vocês E pronto Pele finalizada Agora vamos lá Pros olhos Bom, então vamos começar Primeiro produto que eu vou usar É esse aqui Esse iluminador da MAC Soft Gentle Lembrando que a lista Dos produtos usados Tá aqui no box De informações, tá? Vou aplicar com o dedo Abaixo da minha sobrancelha Pra deixar essa região Bem iluminada, tá? Bem clarinha mesmo Se você não tiver O iluminador Pode ser Uma sombra iluminadora Que você tiver Tanto faz Vou aproveitar E vou iluminar também Meu canto interno Com o mesmo iluminador Fazer um super ponto de luz Aqui Aqui no cantinho da lágrima E é isso por enquanto Próximo passo Eu vou pegar um lápis De olho preto Esse é da Dives Cor Carbon E vou arriscar E vou arriscar a raiz Dos meus cílios superiores Mais aqui no cantinho externo Bem rente O mais rente que você conseguir Depois com o pincelzinho limpo Você vem esfumando esse lápis Dando acabamento Movimento de vai e vem Não estende muito Esse lápis Pra cima, tá? É proposital Que ele fique mais rente Ao teu cílios mesmo Não é pra cobrir a pau Cobrir nem nada É só pra dar um sombreado Nos seus cílios superiores E inferiores Então, ó Capricha aí Dá uma espalhadinha boa Mas sem subir muito Ó É bem, bem pouquinho, tá? E vou aplicar também Esse lápis preto Rente aos meus cílios inferiores Eu não vou aplicar Na dente d'água Só rente aos cílios Aplicou um pouquinho É pouca coisa Que você já vem espalhando Com o pincel Bom, e pra finalizar Porque vai ser praticamente Isso nos olhos O foco mesmo Vai ser o brilho, né? O que vai destacar Pra finalizar Vou aplicar um pouquinho De sombra preta Paletinha da Bitarra De 15 cores Só um pouquinho mesmo Tira bem o excesso Pra não fazer sujeira É só pra selar Esse lápis Bem rente Ó, batidinhas Cuidado Pra não fazer Aquele movimento Que eu te falei Senão a gente vai subir Com esse preto Na pálpebra toda E não é a intenção Então ó, aplicou A gente aplica também Um pouquinho embaixo Bom, o próximo passo Agora é o glitter Eu vou aplicar Um fixadorzinho de glitter Essa é uma pastinha Transparente Da marca Colos Qualquer uma Que você tiver É pouca coisa mesmo Não precisa Muito se preocupar Com isso Porque é proposital Que fica aquele aspecto Meio jogado Sabe Que não teve muito trabalho Então ó Aqui na pálpebra móvel Eu vou dando batidinhas Com o dedo mesmo Com esse fixador E em seguida Eu já aplico o glitter O primeiro glitter Que eu vou aplicar É esse aqui Da Toque de Natureza Na verdade é um pigmento Se eu não me engano A cor é cristal Tá? Que é aquele bem clarinho Que eu sempre uso Aqui com vocês Então ó Com o meu próprio dedo Eu pego E vou pressionando Por cima do fixador Tá? E aí você aplica Na pálpebra móvel toda Ó Aplica em tudo Na pálpebra móvel E o segundo glitter Que eu vou usar Também pigmento E também da Toque de Natureza É esse aqui Que ele é mais Ele tem umas partículas Rosa Rosa e dourado A cor É o 07 Provocador Carnini É a cor dele E vou deixar Tudo escritinho Aqui embaixo Tá gente? Fica mais fácil Do que eu ir mostrando Aí pra vocês Mas como eu falei Ele é em tons Rosa e dourado Tá? Vou aplicar por cima Aqui desse cristal Pra deixar Bem bruto Bom E é isso Aqui no meu cantinho Interno Também vou aplicar Um pouquinho Do De pigmento O cristal Só mais clarinha Só pra deixar Aqui bem iluminado Ó E pronto É isso pros olhos Agora é rímel E cílios postiços Os cílios que eu vou usar É esse aqui Que é um estilo mais gringo Que ele é bem cabeludinho Tá? Eu vou deixar aqui embaixo O contato da moça Que eu comprei Pra quem quiser Ela mandou pra mim De São Paulo Então se vocês quiserem Vocês não comem nem com ela Ok? A colinha que eu tenho usado É essa aqui Nessa marca Vou deixar também O nome embaixo Tudo embaixo Pra vocês Tá? E ó Aplico bastante cola E deixo os cílios Dar aquela sacadinha De sempre Que vocês já sabem Né? Esse é o segredo Que faz que ele cole Bem facilmente Antes de colar os cílios Eu aplico o rímel Esse é o da Memilina e da Colossal De sempre Vou aplicar Tanto nos cílios superiores Quanto nos inferiores Vocês viram que a proposta De hoje é muito fácil Não teve nem esfumado marrom Nada pra dificultar Muito fácil A única coisa aqui Que pode dificultar A vida de vocês É os cílios Mas que com práticas Eu sei que vocês vão conseguir Gente Tem que praticar Cílios Já está no ponto De colar Eu deixei ele secando Por volta de 15 A 20 segundinhos Tá? Ou até mais E ó Olhou pra baixo Encaixa Pressiona E ajusta os cantos Bem fácil E pronto Cílios colados Bom, é isso pros olhos Agora pra boca Que também É um É uma parte Né? Eu deixei pra fazer Uma boca bem Bem elaborada também Vai ser uma boca Uma boca com Com glitter Tá? Primeiro A gente vai passar O iluminador da América Mesmo que eu iluminei Abaixo da sua lancelha Em todo lado Tá? Sem medo de ser feliz Pra deixar essa boca Bem clarinha Pronto Próximo passo Fixador de glitter Só um pouquinho também Gente Não precisa aplicar Demais Senão Acaba Interferindo No brilho Né? Do Do pigmento Sempre batidinhas E eu vou fazer A mesma composição Que eu fiz em cima Primeiro O pigmento Da toque De natureza Cristal E depois Aquele mais Rosadinho Com dourado Tá? Gente É muito brilho Pra dar uma quebrada Nesse cristal Pra não ficar muito branco A boca A gente vem com o outro Mais rosinha Mais douradinho E pronto Muito fácil Bem rapidinho Fica diferente É óbvio Né? Não é pra ir ali É uma proposta Realmente pro carnaval E pra quem gosta De fazer uma coisa Diferente Tá? Eu esqueci Só de um detalhe No olho Gente Pra finalizar a maquiagem Que é aplicar Um lapisinho beige De nudezinha Na linha d'água Tá? Essa é da Vult Eu esqueci Só um pouquinho Só pra deixar Essa região Bem clarinha E pronto Agora sim Maquiagem Finalizada Bom meus amores Então este foi O resultado final Da maquiagem Lembrem sempre De avaliar o vídeo Clicando em gostei Caso você tenha gostado Dessa proposta Dessa maquiagem Não se esqueça De se inscrever Aqui abaixo Caso você não seja inscrita Tá? Me acompanhe também Nas minhas redes sociais Que são essas Da que vocês estão vendo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau